E aí o cara sumiu, só sei que o cara sumiu né, um dia a casa cai, é porque o Vitor Fari eu não tô vendo menos coisa dele aí, ele usa também, ele é outro, ele é outro exemplo de usuário desses programas aí, os cara dropa item pra ele né, ele não precisa nem lotear ele, só os cara dropar coisa pra ele, aí fica fácil jogar o jogo assim, vou ensinar vocês jogarem o jogo, os cara dropa um monte de arma lendária pra mim, aí fica fácil, tudo que eu tenho aqui eu ganhei no jogo, ninguém loteou nada pra mim não, e olha que eu já passei muita coisa dos outros, se não eu tinha muito mais, é então, tem esse detalhe também, o vídeo dele é tudo editado, o cara mata 9 na partida, mas o vídeo é tudo editado, pode ser várias partidas, As vezes aparece um nome diferente, geralmente é, geralmente é, aparece o nome, tipo, aparece ele matando os caras lá, mas não aparece o nome no final, ah tem cara lá, já vi, já vi lá ó, ah fraguei, 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 tem cara lá na frente lá ó, tá lá ó, tá no aberto viu, tá pelado parece, O chão caiu lá, é o gamado de torno, tava fugindo de alguém parece, viu, virou estatística, mas eu errei muito tiro nele, hein, vou focar na partida agora, Você tem que falar né, disfarça, finge que não foi, que não foi isso que aconteceu, ok, ok, você ainda vai comentar que eu vou te tiro, Olha, eu tô fazendo o que eu falei, eu disse que a partir do momento que eu pegasse um cheater na partida, eu não ia mais entrar com arma boa, é que equipamento é bom, Eu tô com o 3 com a P90 básica, Opa aí, vídeo de cheater da, é, vídeo de cheater dá, dá bastante visualização, os caras que é, você gravou aquilo foi? É, tá gravado lá mesmo, Eu acho que eu não vou postar aquilo lá, eu já postei muito vídeo de hack já, se você matou, não, não tem, não tem como, porque não foi ele que te matou, é, então, Eu peguei ele de costinha lá, Mas, se você quiser, eu mando pra você, eu gravei, No momento que ele matou a mim, ele matou o Seymans, Agora esse peladinho, ele tava correndo, Não aberto, velho, Eu acho que é doido, Você viu? Ele tava fazendo propaganda do Badlanders pra camisa, Eu vi, ele tava com a camisa preta, E o, aquele capacete de piloto, Eu acho que ele tava procurando o avião dele, Eu acho que o capacete de piloto é feito pra caramba, É, eu dei demais, rapaz, E o cara ainda paga a cara naquilo lá, Nossa, Dois milhões, Feio, cara, Porra, Eu gastei um dinheirinho numa calça jeans, Eu achei bonito, Em todo jogo que eu vou jogar, Eu uso personagens femininos, Sabe por quê? É, vamos avançar, Pegar os personagens, Vocês já entenderam o porquê, né? Sei lá, Eu vou jogar com mulher, Mulher não joga nada, não, Ah, né, Que é isso, Não é isso não, Cara, Não sei, Teve alguém que falou, Teve alguém que falou pra mim, Que o personagem feminino, É mais difícil de tomar os tiros, Porque é menor, Mas, Eu acho que não queria nada, Nada, Tem nada, Tem não, Os cara tá lá, Viu, Quando eu jogava, Eu tinha uma personagem, Cara, Ela era, A atriz que, Que os caras usaram pra modelar aquela personagem, Os caras tão lá, Os caras tão lá embaixo, Tretando lá, Lá, Ô mulher bonita da porra, Vamos matar os caras, Até hoje eu ainda tenho lá, Rapaz, Meu amigo, Se Deus criou, Se Deus criou uma coisa, Melhor do que a mulher, Ele escondeu da gente, Ele não existe, Mano, É, Eles tão, Os botes tão, Tão fazendo isso, Agora, Tá indo o tremzinho, Tá ali, De ver, Tão tretando aqui os caras, Olha, O cara tá bem no aberto, Aqui, Olha lá, Parece tiro de, De, FN Star, Tá ali, Ele passou ali agora, Tá loteando, Cara, Cara, Eu tô vendo, Eita, É cheater, É cheater, Tá aqui, Tá avançando, Tá avançando, Fraguei, 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 Coração, Tem um aqui, É, Tem um aqui, Na porta, Fraguei, Vou tentar, Vou tentar pegar ele por fora, Peraí, Ah, você tem um capa nele. Olha o opo nele. Vou até pegar isso por fora aqui. Você tem um capa nele. São... São mais de dois. Cara, eu não consigo pegar a granada na mão. Pega a granada, caceta. Olha o da porta. Vou matar ele na granada, peraí. Cara, meu jogo tá morrendo, cara. Agora tá tentando fugir. Não vai sozinho. Esse já é. Aqui, ó. Tá franqueando aqui. Tá franqueando aqui, ó. Um eu peguei aqui, viu? Um se fodeu. Cuidado, cuidado. Ai, me deitou, me deitou, me deitou. Tá cá atrás aqui, ó. Cuidado sim. Vou pegar ele costa aqui, ó. Calma aí, Fábio. Calma aí. Tô me curando aqui. Ai, filha da puta. Ai. Merda. Boa, me levanta aqui. Tomou na cara. Desgraçou aí. Puff. Eu fui matar o outro, ele me pegou pela esquerda, cara. Eles estavam bem divididos, mano. Foda. Tala. Saiu o Curoaduncio, saiu, né? Que droga, mano. Nossa, essa... Essa AK da recoil demais, velho. A gente já atira ela só. A AK é difícil, mano. Tava com a AK azul aqui, ó. Vou pegar ela. Tá de cápsula esse miserável aqui, hein? Ele não tava usando a cápsula, não. Ele pegou os bagulho dos Sims ali. Peraí que eu vou... Vou esconder a sua AK. Vou esconder seus itens. Perdão. Cadê o primeiro que morreu? Tá ali pra trás, velho. Deixa eu pegar a bota dele. Tem uma leveza aqui. Vou esconder sua arma aqui, peraí. Ah, não demorou. É, elas estão seguradas. Só soltarem. Seguradas, segura. Tenta usar uma X2, não. A X4, ela dá um recuo um pouquinho maior. A X2 é melhor? Eu uso mais a X2, embora também dá recuo, mas... Não consigo segurar. Tipo, você dá uma rajada e solta, tá ligado? Caramba. A X2, você fala, é tipo, a azul? A AK azul? Não. A X2 é... Essa mira que eu tô usando na minha arma. Esse aqui é aquele que cai pra ver. Ah, tá. Minha arma tá verdinha, mas ela tá boa pra matar a sua... Você tem uma bota de leveza, nível 1? É minha essa daí, é minha. Vou deixar... Vou levar aí pra você. Vou deixar... Ah, eu deixei a arma dele ali, já. É uma pra próxima, né? Pega aí, ó. Deixa ele. Tá aqui, ó. Acho que é minha. É minha. É minha. Cadê o... Primeiro cara que morreu? Tá ali, ó. Lá no cantinho do muro. Ele tava... Ele tinha matado uns caras aqui, ó. O bot, sei lá. Acho que ele tinha matado ali. No cantinho do muro? Desse muro que eu fiz. É, lá no cantinho. Vou pegar essas granadas aqui, peraí. Pega aí. Droga, eu achei que era cheat. O cara me deu uma rajada, mas acho que foi o outro. Esse aqui, ó. Tá aqui com a Rambo aqui, ó. Tá ruim. Tinha nada de bom aqui, né? Tem só uma boia, irmão. Tá boa, né? Deixa eu ver. E essa sim que você tá usando aí, o Vedito? Cansou daquela lá, a outra lá? É, eu peguei esses dias essa daqui. Só tô usando. Não gosto muito dela, não. Tô usando só pra dar uma variada, assim. Gosto mais daquela vermelha. Ah, tem cara aqui na frente. Equipado, viu? Trai do muro lá, Fábio. Lá, ó. Eu derrubei ele lá, ó. Deve ter escondido ele pra outra. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, matei, mas ele me derrubou. Caceta. Droga. Eu não vi de onde que ele veio. Tem que pegar o guiar ainda. Eu só escutei os passos. Me destruiu aqui, mano. É, eu achei que ele tava em cima. Ele tava aqui do meu lado, ó. Acabou com a minha vida aqui. Achei que ia... Falecer. Acabou com o meu gavete. Ele tá bem aí, ó. Tem munição azul e tudo. Bota silêncio. Ah, ele me enregaçou, né? Pé na bala. É, doido. O outro tava com o 4 lá atrás do muro, né? Acabou com o meu colete, mano. Tá, não. Tá com o 4, não. O 3. Pode bloquear esse aqui? Pode, pode, pode. Vou soltar meu colete aqui, que já era, né? Ficou só o oco, sabe? Vou usar o colete dois de cápsulas ali aqui. Do nada eu vi um cara ali, eu comecei a atirar nele e deitou no chão. Tá com o cara no AB. Tá vendo aí? Eu uso uma X2 que eu consigo segurar um pouco o recuo dela, né? Mas é tipo assim, dá pra pegar um cara um pouquinho mais longe, né? O pessoal usa mais a Red Dot mesmo. Bora, Fábio, bora. Bora, vai. Vamos estreia aqui mesmo. Bora. Não sei se é uma boa ideia, mas vamos estreia aqui mesmo. Ele já vai pra próxima. Ele não tava muito bom não, cara. Ele tava ali, correndo ali, parado. Depois eu comecei a correr, eu comecei a atirar nele. Ele deitou no chão. Aí eu tentando concentrar os tiros nele no chão. Nele e Odas, alguma coisa. Ele não tava full 4 não, ele tava full 3. Ele tava full 4. De costa aparece um pouquinho. Vamos ver se vai dar. Porque na cor tan, né, os dois. É, é. De costa aparece, não dá pra ver. Tá de costa também. E essa pe... Isso aí. É difícil matar uns carinha aqui, né? Deu certo. Eu matei o Alex desse chão. É isso aí. Valeu. Valeu.